E em meio a essa onda de violência em Simonésia, as polícias civil e militar estão fechando o cerco contra os grupos criminosos que supostamente têm algum interesse em dominar a disputa pelo tráfico de drogas na região. As mortes por assassinato que aconteceram nos últimos dias na cidade teriam ligações com essas gangues. Os comandos das forças de segurança da região gravaram um vídeo falando sobre esse assunto. As ações de repressão qualificadas estão incisivas. O recado que a gente quer dar a essas organizações é só eles verificarem que aconteceram no assunto. Todos os alvos que a polícia militar e a polícia civil estabeleceram como prioridade, nós conseguimos prender. E aqui não será diferente. Alguns já estão à disposição da justiça, muita droga apreendida. Então, não é um caminho que as pessoas, malfeitores, os infratores, devam seguir. Então, nós estamos aqui unidos de forças, unidos de forças com a comunidade. Nós aproveitamos o momento para dizer sobre a importância da denúncia anônima pelo telefone 181. Temos recebido boas denúncias anônimas aqui. E, em dezembro, o comandante e eu recebemos a comitiva aqui de Simonesia, prefeitas, vereadores, conselhos tutelares. Fizem a minha reunião e falamos que não, a gente vai reprimir. Isso não vai acontecer em Simonesia. Nunca foi uma cidade com essa fama que está ganhando de insegurança. Isso não ia acontecer. Isso foi em dezembro. Então, em janeiro e fevereiro, fizemos várias operações aqui em Simonesia. Investigações que já tínhamos em andamento, elas evoluíram. Conseguimos vários mandatos de busca, vários mandatos de prisão. Antes do carnaval, os senhores lembram, fizemos a grande operação com a polícia militar aqui em Simonesia. Foram presos líderes dessas organizações criminosas. Vários traficantes foram presos, drogas apreendidas, armas apreendidas. Ontem mesmo, ontem mesmo, operação aqui, prendemos drogas de novo, armas, coquetel, molotov. Então, assim, essas operações estão em andamento continuamente. E a presença maciça, inclusive a gente aqui hoje, é para mostrar para a comunidade que elas não estão sozinhas. E essa fama recente de meses para cá que Simonesia está ganhando vai ser esquecida. Simonesia vai voltar a ser uma cidade ordeira que sempre foi, está certo? Com a presença da polícia civil e militar. Cada um na sua atribuição condicional. Vamos ainda trabalhar cada vez mais. Em breve, isso aqui vai ser passado.